E a Simone Mendes que cancelou um show de última hora e a polícia foi acionada. E até a Simone Mendes entrou aí na lista extensa de artistas que tiveram as suas apresentações canceladas. E o motivo? Não cumprimento de questões contratuais da empresa contratante. E essas são reclamações muito constantes que tem acontecido aí dos grandes artistas. E foi em um comunicado, gente, compartilhado nas redes sociais que a cantora informou que o show que faria na Expo Agro em Franca no sábado não seria mais realizado. Só que esse cancelamento do show de última hora gerou um grande prejuízo aos próprios fãs da cantora. Isso porque os fãs cometem muitas loucuras pra poder conseguir dinheiro pra estar aí no show do seu artista, do seu íncone, do seu ídolo. Não pense você que os shows desses artistas grandes são baratos e são bem caros até. E às vezes, eu sinceramente não sei como que uma pessoa que vive de um salário mínimo consegue pagar um ingresso, ou tem coragem de pagar um ingresso desse tão caro. E o que acontece é que, de acordo com o portal Samp, um fã, gente, da cantora, acionou a central de polícia judiciária pra conseguir aí registrar um boletim de ocorrência contra a bilheteria do evento. Acontece que esse fã descobriu que a Simone Mendes não ia mais estar no show minutos antes de ter aí comprado o seu ingresso. E quando ele foi tentar pedir ali o reembolso do ingresso, ele não conseguiu. E foi aí que a Expo Agro informou, através de uma nota, gente, que o reembolso dos ingressos seriam resolvidos a partir da segunda, no caso, hoje. Resta saber se realmente a Expo Agro devolveu ali pras pessoas que quiseram seu reembolso e que não participaram do show.